Para onde caminha a área de vidros? O que a gente deve ter de novas tecnologias vindo que são interessantes? São estudos bastante específicos. Eu acredito que, no geral, na área de vidro, o pessoal ainda está tentando muito aumentar a resistência mecânica do vidro. Então, por exemplo, o vidro eu acho que ainda tem um futuro grande em arquitetura. Se você pegar a área envidraçada de prédios, antigamente e hoje, você vê que tem uma mudança enorme. As janelas estão ficando maiores, né? Cada vez maiores. Se você pegar a área envidraçada de um carro, um Ford T lá de 1920, era uma janelinha desse tamanho. Hoje o pessoal faz janela que curva tudo. Ou seja, o apelo estético do vidro é muito grande. Então, eu tenho a impressão que o pessoal ainda vai trabalhar muito com um vidro mais resistente mecanicamente. Eu não sei se você conhece aquelas pontes com base de vidro, para o pessoal caminhar em cima. Em São Paulo tem um prédio que já tem um avançado panorâmico de vidro. Desde a sua invenção, o vidro é usado como objeto de arte. No Egito Antigo e na Mesopotâmia, já encontramos peças de vidro com certo grau de ornamentação. Durante o Império Romano, o refinamento das técnicas de sopro de vidro permitiu a criação de objetos mais elaborados e mais decorativos. Já no período bizantino, encontramos os mosaicos feitos de vidro. Ao longo dos séculos, o vidro evoluiu como uma forma única de arte que incorporou e influenciou o desenvolvimento de novas técnicas. O vidro proporciona, assim, uma gama gigante de possibilidades de você usar toda a sua criatividade em texturas, cores e formas, né? A técnica que eu uso nas minhas peças é a técnica do fusing, que vai até 800, 820 graus, dependendo do forno, né? Cada forno tem uma temperatura final. Fusing de fusão. Fusing de fusão. A gente chama a técnica de fusão do vidro, fusing, né? Ou termoformado, quando a gente dá forma à placa do vidro, né? Termoformado. Termoformado. Ele tá agindo mais ou menos como um plástico aí, então. Você tem uma forma e ele vai abraçar aquela forma. Exatamente.